Música Hoje irei falar sobre o reculha e tratamento de resíduos sólidos. Há mais de duas décadas que passamos a conviver com os ecopontos. O contantor amarelo para depositar plástico e metais. O contantor azul para depositar o papel e o cartão. O contantor verde para depositar o vidro. Depois, em muitas cidades, apareceram os contantores para a roupa e para os olhos, assim como os espelhões. Também foi implementado, com muito sucesso, nas nossas localidades, a reculha seletiva, porta a porta, tendo sempre presente a valorização dos resíduos recolhidos. Ninguém hoje nos Açores tem dúvidas que essas medidas, implementadas para as autarquias e apoiadas pelo verbo regional, a quem compete definir a política de tratamento e o destino final dos resíduos, foi um contributo inestimável para a boa qualidade do nosso ambiente. O ano passado, a Comissão Europeia lançou um roteiro para implementar a economia circular. Em que consiste a economia circular? Não é nada que os nossos antepassados não faziam. Muitos de nós recordamos que o resto da comida ia para tratar os animais, que depois produziam estreme, para deitar nos terrenos, fortalecendo as terras para garantir melhores colhetas. Outro exemplo é como se fazia nas famílias mais numerosas, com muitos filhos, que a roupa do mais velho, muitas vezes, vindo de um primo próximo, passava de irmão para irmão até ficar velhinha. E ficando velhinha, não ia para o lixo. Eram para rodilhas, para continuar a usar nas limpezas. É isto que a Comunidade Europeia chama de economia circular. No fundo, é a prática da velha máxima, que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Acresce ainda que na economia circular existe um grande esforço para reparar os equipamentos e os materiais. A velha prática do século XX, que se podia comprar um equipamento, a baixo custo, pensando-se logo, que, se avariasse, seguia logo para o lixo, sem sequer se fazer uma tentativa de reparar, tem os seus dias contados. Vamos dar todos uma oportunidade ao que ainda avaria-se, aparte-se, procurando de conserte, como diz o nosso povo. Os Açores, de um modo muito especial, São Miguel tem vindo a atingir os objetivos traçados para o papel, o cartão, o plástico, o vidro, o metal e a madeira. Contudo, é sempre possível melhorar a recolha seletiva, a reciclagem e implementar mais e melhor eficácia no tratamento final. No tratamento final, faz-se tarde a entrada em funcionamento da fábrica de valorização energética nos parâmetros exigidos para a comunidade europeia que continua a ser a melhor solução para as ilhas devido aos seus solos com lençórios freáticos à descomunidade geográfica e à pequenez dos seus territórios. Sejamos felizes! A CIDADE NO BRASIL POR ADA 5 1